Olá, sou a Minnie, queres brincar comigo? É o lacerote da minha cabeça O meu lacerote As máscaras são giras, não são? Não te preocupes, pateta Vamos achar Ah, tu, ajudas-nos a preparar o baile de máscaras? Tivemos saudades duas E eu tive bozas E a casa está como eu a deixei Vou cortar as minhas coisas no armário Vês? Ela Armário? Não Vai ser o peru mais saboroso do mundo Minnie, ajuda-me Vamos balançá-lo para o tabuleiro, Margarida